E eu queria que você falasse qual foi a importância desse clube na sua carreira. É... Pô, Veranópolis... Mas eu posso falar um clube antes, que acho que foi o clube mais importante na minha carreira. Eu digo assim, não na minha carreira, mas na minha vida cristã. Não sei qual vai ser a pergunta depois, se a gente ia tocar nisso. Mas eu tenho que falar também do bom esporte. Porque quando eu saí do Inter, tinha terminado minha idade de categoria de base. E aí eu precisava jogar. Porque eu já não tinha como mais jogar no Sub-20. Eu tinha que arrumar um time profissional para poder jogar. Então, como eu não tinha muita minutagem no profissional, estava sendo difícil arrumar clube. E aí foi que entrou um cara que foi muito importante na minha carreira, que foi o Julinho Camargo. Hoje, acho que ele não está mais treinando. Que eu lembro, na época, ele ligou para o meu empresário e falou, ó, eu quero que o Jair venha para cá. Só que os donos do clube não querem que ele venha para cá. Mas eu vou comprar a briga, porque, pô, eu sou o treinador, eu estou pedindo ele. E eu quero que ele venha para cá para jogar, para ele ter sequência de jogos. E aí foi que eu rescindi meu contrato do Inter. Meu contrato ia até final do ano. E aí chegou em junho, eu rescindi meu contrato para ir jogar. Eu pensei, pô, tem que jogar, tem que ter umas minutagens, né? Para pelo menos mostrar o meu futebol. E aí eu peguei e rescindi com o Inter. E aí o pessoal do Boa Esporte lá comprou passagem para me apresentar lá. Nisso, eu estou indo de Porto Alegre a São Paulo. Que aí eu ia chegar em São Paulo e estava esperando a delegação do Boa Esporte, que eles tinham jogado em Goiânia, contra o Goiás. E aí eu esperando... Estavam na Série B. Estavam na Série B. E aí eu esperando eles chegarem no aeroporto. E aí eu estou ali na internet e tal. E aí eu vejo... Chegou uma mensagem assim. Julinho Camargo é demitido. Julinho Camargo é demitido. E aí já vem na minha mente, eu falei... Pô, rescindi com o Inter. Eu não tinha nem assinado ainda com o Boa Esporte. Porque eu ia assinar quando eu chegasse lá. Julinho Camargo é demitido. Rescindi com o Inter. Ele me falou que os donos não me queriam. E aí que ia comprar a tua briga, né? E aí eu falei... Pô, como é que vai ser agora? Qual é o risco de eu chegar lá e eles não quererem nem assinar comigo? E já estava uma luta para conseguir clube? Para jogar? Imagina. E aí eu cheguei ali... Eu lembro que eu entrei no ônibus. O Julinho nem me cumprimentou. Ele estava bravo que ele tinha sido demitido. E aí eu cheguei no ônibus ali e eu fui... E eu imagino ali dar quatro horas de São Paulo à Varginha, né? E eu fui ali às quatro horas passando um filme na minha mente. Como é que vai chegar? Como é que vai ser? Será que vai ter lugar para mim no hotel do clube lá? Cara, eu cheguei lá e aí o Julinho foi mandado embora. E depois o cara que trabalhava com o Julinho, para a dor físico, me chamou e falou... A gente foi mandado embora e tal. Mas vai ficar aqui. Arrebenta nos treinos e tal. Mas eu vi que estava um clima diferente, sabe? Porque os donos ali nem me deram bola, sabe? Que eu cheguei. E aí eu comecei a treinar. Só que eu via que o tratamento estava sendo diferente comigo. O tratamento estava sendo diferente comigo porque eu era um jogador que eles não queriam. Era um jogador que o treinador que tinha sido mandado embora tinha pedido para o clube. Então eles começaram a me deixar de lado, começaram a... Eu assinei o contrato, só que lá tem assim, tu assina o contrato e na época tu assinava o contrato e já assinava a rescisão junto. Então a qualquer momento eles podiam te mandar embora. Tinha isso. E aí eu ia para o treino, eles montavam o time, 22 ali, para treinar o coletivo, né? E me deixavam de fora. E eu ficava dando voltas no campo. Então foi uma luta muito grande, tudo aquilo que eu passei no Boa Esporte. E foi aí que começou a minha caminhada cristã. Porque eu dividi o quarto com... Era eu e mais um. E todo mundo morava no hotel do clube. Porque eles tinham uma... Eles tinham uma coisa assim que todo... Que não podia levar a família. Então todo mundo tinha que morar no hotel. Então todo mundo que ia para jogar lá ia para jogar, treinar e jogar. Isso que era... A gente, tipo assim... Família tinha que ficar nas suas cidades e os jogadores tinham que ficar no hotel e morando no hotel. Então eu dividi o quarto com mais um. E eu lembro que na época tinha o quarto dos crentes. Que eram três ou quatro, que era o quarto dos crentes. E o resto era dividido, sabe? Era um que tinha mais intimidade com o outro. E aí tinha o quarto dos crentes. E aí esse meu amigo que eu dividia quarto foi mandado embora. E aí os donos do clube chegaram e falaram, ó... Tu não vai ficar sozinho no quarto porque a gente não gosta. A gente quer que tu fique em outro quarto. E adivinha qual quarto que eles me colocaram? Que jogaram no quarto dos crentes. Me colocaram no quarto dos crentes. E nessa época eu não estava tendo intimidade com Deus, assim, sabe? Eu não tinha... Eu até fazia um estudo bíblico quando eu morava em Porto Alegre. Mas eu não estava tendo intimidade. Não estava indo no culto. Então eu tipo assim, falei, ó... Não é possível. E aí quando eu cheguei no quarto... Eu lembro que tinha uma regrinha no quarto dos crentes. Cada um tinha que orar no... Cada um tinha que orar um dia da semana. Eu estava fugindo da igreja e tinha que orar. Cada um tinha que orar num dia da semana. E aí eu estou ali, né? E no clube eles não tinham muito... Eles não gostavam muito, sabe? Que tu ia na igreja. Porque eles falavam, ah... Pô, o pessoal da igreja é isso. O pessoal da igreja é aquilo. Eles tinham um preconceito, sabe? E até a questão de orar. Eles não gostavam também que a palavra fosse pregada ali. Porque a maioria dos clubes hoje tu pode fazer uma cela. Tu pode fazer uma reunião. Lá eles não gostavam muito. Então eu lembro que os crentes faziam reunião ali baixinho, né? E aí eu tinha um colega que ele era da Assembleia. Ele era pentecostal. Então ele começava orando baixinho, né? Só que com cinco minutos ele estava gritando. Estava pulando no quarto já rodando. E aí eles começaram... Aí eu lembro o Gindri, né? Que era um colega. Hoje a gente tem até um grupo, né? Desse quarto a gente tem até um grupo até hoje. E aí o Gindri me convidou. Pô, vamos no culto, vamos no culto. Eu sempre, não, não vou, não vou, não vou. Aí teve um dia que eu fui. Cara, eu fui. E aí eu... Cara, uma palavra assim, abençoada. E foi para mim, sabe? E eu falei, pô, mas como é bom estar na presença de Deus, né? Como é bom. Eu não estava jogando, não estava treinando, não estava jogando. Chegava na época de receber, todo mundo recebia, acho que era a minha vez. Eles falavam que o dinheiro tinha acabado. Então eu estava vivendo uma aprovação naquele clube. E aí eu comecei a ir no culto. Comecei... Eu lembro que eu comprei uma... Fui lá e comprei uma bíblia na livraria. E aí comecei a ler. Comecei a buscar. E aí comecei a orar. E aí a gente sempre falava, hoje cada um vai trazer uma palavra. Então, tipo, era nesse nível, sabe? E ali, naquele quarto, ninguém jogava. Era todo mundo... Era o escanteado do time. Pô, mas ali estava tendo a palavra de Deus. Então, eu entendo que... Tu vai me perguntar a importância do Veranópolis, né? Mas, para a minha vida como jogador e como homem de Deus, o Boa Esporte foi o clube mais importante. Porque eu fui ali que eu realmente tive o encontro com Deus. Então eu comecei a ir no culto. Comecei a ler a Bíblia. E aí foi quando eu... Lembro até hoje, pô. Eu não estava jogando. E aí eu comecei a me questionar. Pô, será que realmente eu sou bom? Será que realmente é para estar no futebol? E eu lembro que eu fui tomar um banho e comecei a chorar, 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 chorar. E aí Deus me deu uma visão, assim, nessa época. Que era que eu estava num clube, eu não conseguia ver o clube. Mas ele me via, tipo, que eu estava jogando num clube grande. E aí que eu comecei a chorar e ele começou a me dar uma visão. Que eu estava fazendo um gol, assim, que o goleiro vinha e eu dava uma cavadinha. E eu comecei a chorar. E eu comecei a dar risada. E eu começava a rir, eu começava a chorar. E eu não sabia se eu rio ou se eu chorava. Então, tipo assim, era uma coisa que eu via que Deus estava trabalhando, sabe? Na questão de... Olha, eu estou aqui. Eu estou contigo. Então eu via que eu já não estava mais sozinho. Que Deus estava comigo. Que Deus tinha me levado para aquele time para que eu tivesse uma experiência com ele. E aí foi que eu comecei a frequentar o culto. E aí eu falei, Deus, se realmente é para eu caminhar contigo, que o pastor lá de Porto Alegre me mandou uma mensagem. E aí, assim, não deu dois, três dias, o pastor me mandou uma mensagem. E aí eu falei, pô, pastor, eu já estava esperando a tua mensagem. E aí começou a minha caminhada, cara. Começou a minha caminhada com Deus. E aí eu terminei o ano no Boa Esporte. O Julinho Camargo, que foi treinador que me levou para o Boa Esporte, foi para o Veranópolis. E aí ele me ligou na época. Ele falou assim, ó, gente, estou aqui no... Estou aqui no Veranópolis, eu quero que tu venha jogar. E aí parece que Deus foi... Foi trabalhando na minha vida. Foi colocando pessoas. Então eu falo, o Julinho Camargo foi o cara mais importante. Porque eu vejo que Deus colocou ele na minha vida. Para ele ter me levado para o Boa Esporte, para ele ter me levado para o Veranópolis. Três meses depois, isso foi em tudo no ano. Em janeiro eu estava no Veranópolis. E em abril ele saiu do Veranópolis, foi para o Juventude, no meio do campeonato. E aí ele chegou no Juventude e já me ligou. Eu quero que tu venha para o Juventude jogar a Série B. E aí eu fui para o Juventude em abril. Em julho eu fui para o Esporte. E em dezembro o Atlético me comprou. Então assim, foi uma coisa... O meu empresário sempre fala, pô... Ele me chama de cabecinha, né? Ele fala que eu tenho cabecinha pequena. Fala, pô, cabecinha, eu não sei como é que as coisas... Aconteceu tudo muito rápido. Eu falei, é, foi Deus. Porque, cara, um jogador para sair de um time que... Pô, durante um ano não tinha um jogo durante um ano. Então isso para o jogador é muito ruim. Como é que tu vai arrumar um clube se tu não joga?